Isso é Doc Nens, em nome da MP Brando Sonhos, RG Paredão, Carreta Pitbull, Horacione Quem ama dá valor, não peça nunca e faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Descarrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Remina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Vai doer, mas termina antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Descarrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Em nome da mídia som A fábrica dos sonhos O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá O ar de escuro Com raiva juro não mais Caí nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Camo de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado Pra tocar o paredão O raiva juro não mais Caí nas tuas fraquezas E se te vejo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Eu jurei Nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Não encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Enquanto vi Já era Mais um Seu zão da batida Com sintomas de algum Repertório novo Isso é Toque 10 A fábrica de sedimentos Tô metade lágrima Metade escorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô pestando E o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo Coração abaixo Entre goleis e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixei eu seguir em frente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial Chegou a ouvir Eu empurrei um beijo Coração abaixo Entre goleis e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Já não deixei eu seguir em frente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Alô, Aô, Aô Alô, Aô, Aô Aô, Aô, Aô Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Por motivo de segurança Mantenha a distância Com a sua voz doce Não sei te dizer não 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 Presta atenção Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou caro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu E me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu W A divulgações Guaranatão C10 Falou Gustavo Gravações Descaso, a gente não tem um caso mais Se eu descaso, deixo a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Célula, tô contra e meu, eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um amor Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um amor Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Célula, tô contra e meu, eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um amor Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um amor Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um amor Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Mandar um abraço para os meus caminhoneiros No meu Brasil, meu poeta do caminhão Tamo junto Se aqui é pra tocar meu paredão Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá e quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Se tudo acabou, tava tudo certo Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Esse em largado é assim De fio atualizado Legenda de são Larga e começa a sair É só cena de algo que está te superar Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar o ex Que quem perdeu foi o ex Arraja o som No seu carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Fora Natal Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Onde está Hoje está voltando pra casa seis Pra provar o ex Que quem perdeu foi o ex Mais Mas o som No seu carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Música Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você Não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloque agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto mais Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não me abraça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Não é o amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se botar coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou Nem reparou Que eu mudei Puxando assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloque agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não me abraça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Você pode ter coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre que teve palavra Eu também jurei te esquecer que esquecer que nada Contando com essa Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve estar olhando Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre que teve palavra Eu também jurei te esquecer que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Vai, atende Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Eu vou tentar pela centésima 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 Senta aqui, fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade, que falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim, a convivência entre nós dois Sinto que seu amor por mim, tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café, sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí, que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia, sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço a quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor de alguém que não sabe o que era amar Já não me chama pra tomar café, sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí, que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia, sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço a quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor de alguém que não sabe o que é amar Nem cobrar o amor de alguém que não sabe o que é amar Já não adianta dar espaço a quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor de alguém que não sabe o que é amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final é o melhor caminho pra seguir Música Música Tô aqui bebendo um putiquim de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais regar isso Só que agora bebeu, tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Música Música Tô aqui bebendo um putiquim de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais regar isso Só que agora bebeu, tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado Música Alô Noriba Produções Para Tiago Canário Sandro Sena Produções Alô Valdelio Vogue Entretenimentos Abraço Música Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Você é um perigo Mas aceito risco Vem tirando o teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Eu não sou traficante Só sei que tô indo Eu não sei aonde vai parar Eu não sei aonde vai parar Bora Rodrigo e Vizinho Produções A parceria do sucesso As quatro da manhã Hora da recaída Eu passei Eu passei pelo teu filho Eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories Irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories Irão tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso Me declarara O teu Ex Bora aqui mesmo É blogueiro estourado Ser pra voce meu irmão Alô Zélamio Oszinte ao Teu Descubro de O Pra ver se tava bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus stories ir andar doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus stories ir andar doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus stories ir andar doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar O teu ex Bora meu irmão Dola, forró do bosque Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Que pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe que Não deu carinho Troca Não arrepia Troca 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 Vai, troca, troca Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe que Não dê o carinho ou troca Não arrepia, troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca, troca Não dê o carinho ou troca Não arrepia, troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o peso Troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca E vem pra minha vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto